Essa é a baixaria, calma a vontade moçada Com essa mola e com essa piada Sou eu o vagodácio, o abandão lá das paradas Apoio que levanta a poeira Eu sou samba de roda, soma de madeira Ele na quebradeira que eu vou no sorinão Joga a mão pra cima, bate o mal no saco Apoio que levanta a poeira